Olá, eu sou o Fumaçu Cabela Manor, formado em Engenharia Hidral e Criciçamento das Águas na Universidade de Quimpa Vida. Para mim, o Estágico Comunitário é um programa que o FLAGS promove para o jovem a ser formado com o objetivo de capacitar-lhes para o mercado de trabalho e aliar a teoria e a prática. Ao longo do estrago comunitário que eu participei, realizei várias atividades, isso é, dos trabalhos administrativos e trabalhos do campo. Também participei nas transvenências sociais comunitárias, no lançamento das obras do CASE e também da inclusão produtiva. E não só, também participei no curso de formação de edição de vídeo no ZEI. O que me destaquei mais é o que é na área da inclusão produtiva. O porquê? A área da inclusão produtiva foi uma parte que se alinhou com a minha área de formação. Visto que ele faz, realiza diversas atividades. A inclusão produtiva vai mais na parte técnica. Eu digo que eu consegui me destacar lá nessa área com o concurso do BEM, com as propostas das empresas educadas. Aí eu consegui fazer os atos de medição das obras e nesta área muitas empresas não me solicitaram. Aposto a desafios, enfrentei vários desafios, como trabalhar sobre pressão, trabalhar em equipa e tomar decisões que são muito difíceis, porque o faz, no momento do faz, dá-se respostas em curto espaço de tempo. O que aprendi com as comunidades é que devo ter empatia que está se colocando no redor dos esportes, é o amor com a comunidade. Visto que as comunidades passam diversas dificuldades e nós como estagiários estamos aí para dar um suporte, um apoio e nos colocar na posição desses beneficiários. O estágio comunitário mudou muita coisa na minha vida. Como já falamos que o estágio comunitário tem o caráter ali a teoria e a prática. O estágio comunitário vai mudar a minha forma de lidar com as coisas e trabalhar sobre pressão, trabalhar em equipa e muita coisa. O estágio comunitário mudou sobre a minha vida. Para os estagiários, as recomendações que eu tenho aqui no faz, é uma instituição que trabalha sobre pressão, é uma instituição que exige mais compromisso no trabalho. Quer dizer que para aqueles que virão como futuros estagiários, eu recomendo que venha com uma vontade de trabalhar com equipa e trabalhar com as comunidades. Obrigado.